Chega, fala, olha, mas não pega, só observa Se enganou, achou que ia pegar e não pegou Se enganou, balançou a pavor quando a pita evolou Ebolou, 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 balançou a pavor quando a pita evolou Ebolou, 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 balançou a pavor quando a pita evolou Viu o Sobrás, o Viu do São João, Black Cedês, Lula, Cedês, Paredão de Tsunami Você pensou que eu era de vacinha, de faladinha e depois cama Não é porque eu tô aqui sozinha, tipo solteirinha e você se engana Chega, fala, olha, mas não pega, só observa Chega, fala, olha, mas não pega, só observa Se enganou, achou que ia pegar e não pegou Se enganou, balançou a pavor quando a pita evolou Ebolou, 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 balançou a pavor quando a pita evolou Ebolou, 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 balançou a pavor quando a pita evolou Chega, fala, olha, mas não pega, só observa Chega, fala, olha, mas não pega, só observa Se enganou, se enganou, se enganou Achou que ia pegar e não pegou Se enganou, balançou a pavor quando a pita evolou Ebolou, 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 ebolou Malança a pavor quando a pita evolou Ebolou, ebolou, ebolou Malança a pavor quando a pita evolou Quem é essa, moleque? É Luiz Alves, hein?